Boa tarde fiel Marcão, tamo junto e vai Corinthians, não percam hoje, vamos relembrar final contra o Chelsea em 2012 Fazer aquela festa pós-jogo né, só fiel torcida pra fazer isso Bom, mas é o seguinte, antes de falar o motivo desse vídeo, deixo alguns recados, algumas coisas que irão acontecer no canal Hoje pós-jogo, passou da festa, relembrando o Mundial 2012, faremos uma live Falando um pouco mais de Corinthians, dessa emoção que foi em 2012 E sexta-feira, dia 22, às 20h, anote aí na sua agenda Sexta-feira, próximo dia 22 de maio, às 20h Temos o prazer de ter o lateral Rodrigo, ex-lateral direito do Esporte Clube Corinthians Paulista Campeão paulista em 97, disputou o brasileiro e foi campeão brasileiro em 98 Estar aqui conosco numa live hiper descontraída, falando muito de Corinthians Dos bastidores da época que ele vestiu o nosso manto alvinegro E vai ser uma grande satisfação tê-lo aqui conosco E quero agradecer a Dona Fernanda e ao Basílio, nosso eterno pet anjo Obrigado pela forma, pelo carinho, vocês receberam minha mensagem E Basílio, nós também só falamos agora acertar, galera Basílio, em breve, aqui no nosso canal Todos sabem o que significa o título de 177, a emoção que eu fico em falar E eu vou ter a alegria, um sonho realizado em ter o nosso pé de anjo aqui no nosso canal Basílio, você acha o vídeo mais, pra mim, como corintiano Falando de Corinthians, o vídeo mais emocionante que eu vou ter feito nesse canal E será, com certeza, eternamente o maior vídeo que eu vou guardar comigo Então, muito obrigado, Basílio, muito obrigado E a Dona Fernanda também E também, por pedir pra que eu enviasse o motivo do vídeo que será feito agora Em solidariedade à Emily É uma garota, um bebezinho, um anjo de Deus Que tá lutando pela vida Vocês verão vídeos, imagens E eu peço pra você, fiel torcida Pra você, corintiano Pra você que tem filhos, netos Que ama o próximo Entre nessa batalha com a Emily Nós entramos também Estamos junto, Emily E eu tenho certeza que nosso Senhor Jesus Cristo, lá em cima, vai abençoá-la É um anjo E um anjo, tenho certeza que ele não voará muito E trará muitas alegrias nesse mundo tão grotesco Tão duro, tão difícil de que está ultimamente E a Dona Fernanda, a esposa do Basílio Falei sobre o vídeo E ela pediu pra que eu pudesse enviá-la Que ela iria também compartilhar Era um princípio pra outra coisa da família do Basílio Um cara sensacional Eu tive o prazer de conhecer Um ídolo da fiel torcida Quando eu tive o encontro Sentar, conversar Na Poderoso Timão do Ipiranga Obrigado, Marcelo Por ter me dado essa oportunidade De conhecer o Basílio A simplicidade A humildade E o carinho O qual eu fui recebido pelo Basílio Muito obrigado, pé de anjo E obrigado por aceitar e fazer a live com esse canal Que em breve estaremos divulgando a data Fiel Então a Emely é um bebê Vocês viram imagens, vídeos Então está tendo várias ações em pró-Emely Rifas, vaquinha online Tem uma rifa Acho que a rifa já até acabou, se não me engano Uma camisa do time de futsal do Timão Totalmente autografada Tem muita, uma galera forte Os gaviões dando uma força O Paulo aí da velha guarda Falou Mano, você é firmeza demais Por isso que é outra coisa Também de um cara como você E obrigado por ter me colocado Para estar junto nessa batalha Eu fico muito feliz Obrigado pelo voto de confiança Então galera, vamos lá Vamos ajudar a Emely Eu quero que vocês vejam o vídeo Por favor, assista até o final Mesmo que você não possa ajudar financeiramente Compartilhe Jogue no seu Facebook Jogue no seu Instagram Jogue no seu Twitter Jogue em suas redes sociais Compartilhe esse vídeo Peça para amigos virem assistir Deixe um comentário Dê likes Quanto mais comentário Mais likes vocês derem Mais o vídeo fica em evidência Mais pessoas verão essa campanha Tá ok? Gente, é um bebê É um bebê É um anjo Vocês verão Conto com você, Fé Eu tenho certeza Que nós vamos Nós vamos entrar de cabeça Na campanha da Emely Então veja a programação do canal Anote na sua agenda E agora vamos falar um pouquinho Sobre a Emely Que é o maior motivo desse vídeo E aguardo vocês mais tarde na live Tamo junto E vai Corinthians Emely Um beijo hoje de Deus Tenho certeza Que em breve você Vai estar linda Grande Vivendo plenamente Tá bom? Beijo Tamo junto Vai Corinthians E quanto vale o meu sorriso E quanto vale o meu olhar O que tá precisando da nossa ajuda agora? A Emely É 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 a Emely A Emely Ela tem Dami Doença rara, degenerativa Vai paralisando todos os órgãos do corpo Ela tem pouco tempo de vida A medicação é a medicação mais cara do mundo Zongesma Que custa nove milhões de reais E ela só pode fazer esse tratamento até os dois anos de idade Loucura Que tem até julho Já pensou você ter um prazo pra salvar seu filho E ter um valor na vida dele, né? E você não tem o dinheiro Coloco no lugar dessa mãe Qualquer coisa que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida Mas na vida dela pode salvar a vida dela Organizar pra ajudá-la Eu vou entrar nessa corrente Conhecer a história dessa linda E doi mais amor A gente agradece Vamos salvar, hein? Valeu Vamos ajudar a Emely Olha esse anjo de Deus Vamos ajudá-la Tenho certeza que podemos vencer Gente, ela tem até julho Vamos ajudar A fiel está com você, Emely E eu tenho certeza que Deus não vai desamparar você e seus pais Eu acredito muito Eu acredito muito Eu tenho certeza que Deus não vai desamparar você e seus pais E eu tenho certeza que Deus não vai desamparar você e seus pais Eu sei que Deus não vai desampar a voz Quando Deus não vai desampar você e seus pais Eu acredito muito Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Salve a Emri E você que está vendo esse vídeo Esse é o prazo para os pais de Emri salvarem a vida da filha Ela só pode tomar esse remédio até os dois anos de idade Ela vai fazer dia 8 de setembro Então assim, ela tem até agosto pra viajar A menina de um ano e meio tem uma doença rara e degenerativa AMI, atrofia muscular espinhal Estima-se que um em cada 10 mil nascidos tenham a doença Existem cerca de 8 mil casos no Brasil Alguns dos sintomas da doença são perda progressiva da função muscular Paralisação dos músculos também afeta a respiração A capacidade de andar, falar, engolir E no caso mais grave, a expectativa de vida não ultrapassa dois anos Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um Só isso que eu tenho a dizer Emily E quanto vale o meu sorriso E quanto vale o meu olhar Em cima, eu acho que Deus adorou Música